Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa live, essa live ela representa o início de mais um curso de direito esportivo da Universidade do Futebol, é uma honra estar com vocês aqui nessa segunda-feira, pessoal. Hoje nós temos o prazer aqui de debater o tema Clube Empresa e temos a honra de receber o doutor José Francisco Massur. O doutor Massur foi um dos autores do livro que inspirou a lei, participou ativamente do projeto de lei e eu acho que vai ser muito rico aqui esse debate. Me acompanha também aqui nessa conversa o doutor Eric Naum, advogado de direito societário e M&A, sediado em Belo Horizonte. Então, primeiramente, boa noite Massur, muito obrigado pela presença. Boa noite Rafael, boa noite doutor Eric, um prazer estar aqui contigo. Rafael, todos da Universidade do Futebol, estou muito contente de estar aqui com vocês, espero contribuir com informações e opiniões sobre esse tema da recém-aprovada lei da Sociedade Anônima do Futebol. Não, tenho certeza que vai ser maravilhoso, Massur. Bem, o pessoal que está nos assistindo aí, gente, fiquem à vontade aí para mandar perguntas no chat, dentro aqui do tempo que nós temos, que são de 60 minutos, eu vou fazer o possível aqui para fazer todas as perguntas de vocês, tá? Vou começar, Massur, jogando essa bola para você, é o seguinte, nós tivemos aí no histórico da lei do Clube Empresa, dois projetos de lei tramitando, né? Um deputado Pedro Paulo e depois um posterior do senador Rodrigo Pacheco. Faz um histórico aí, rapidamente, desses dois projetos de lei, só para a gente situar a nossa audiência um pouquinho, pode ser? Bom, na verdade, na verdade, o primeiro projeto de lei sobre esse assunto, que é de 2016, ele foi apresentado por iniciativa do deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro. E ele é um programa de lei que já previa a criação de um tipo societário específico, a Sociedade Anônima do Futebol. E uma série de outros dispositivos, porque, importante ressalvar, cara, a SAF não é isoladamente a solução da questão, ela é inserida dentro de um sistema, dentro da criação de um mercado para o futebol brasileiro, né? Em substituição ao atual sistema associativo. Então, o projeto é 2016, ele foi apresentado na Câmara e lá ficou, ao longo dos últimos anos, até que em 2019, o então presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, incumbiu o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, de levar adiante o tema, e o deputado Pedro Paulo optou por apresentar um substitutivo que mudava substancialmente as características do projeto original do deputado Otávio Leite. E esse substitutivo tinha uma característica essencial de mudança, né? Ao invés de criar o tipo específico da Sociedade Anônima do Futebol, ele dava aos clubes de associação, nas primeiras versões era até uma obrigatoriedade, depois passou a ser uma faculdade, a faculdade de aderir a qualquer um dos tipos de societários que estão no Código Civil. Sociedade Anônima, Sociedade Limitada, e todos os outros tipos. Ele também criava algo que não havia no projeto original, que era um programa de aceleração do pagamento das dívidas tributárias, o refute, né? Uma espécie de refis para o futebol. Já previa a questão da recuperação judicial, mas do clube empresa, e não do clube associação que viesse a constituir o clube empresa. Uma série de dispositivos. Ato contínuo, a aprovação deste projeto na Câmara, com grande margem de votação, o senador Rodrigo Pacheco apresentou no Senado Federal o projeto da Sociedade Anônima do Futebol, que recuperava as premissas principais do projeto do deputado Otávio Leite, voltava a indução facultativa para um tipo societário específico, a Sociedade Anônima do Futebol, numa mecânica bastante simples. Ele tinha, eu lembro, o projeto tinha 17 artigos, que serviam basicamente para preservar as tradições e os vínculos afetivos entre o clube e os seus torcedores, ou seja, que na Constituição da SAF não fosse prerrogativa do acionista mudar nome, mudar cores, símbolos, cidades, mas sim que fosse uma prerrogativa dos associados do clube e associação enquanto eles tivessem determinado capital acionário. Este projeto foi aprovado no Senado, por unanimidade, em junho deste ano, de 2021. foi aprovado na Câmara logo em seguida, também por unanimidade, e foi a sanção do Presidente da República. O Presidente da República sancionou, quer dizer, transformou em lei 14.193 de 2021, porém, com vetos. Veto na parte tributária, que é um veto muito importante, que prejudica demais a aplicação prática e efetiva à atratividade da lei, porque o projeto da SAF previu um tipo societário, previu um regime especial tributário específico no nosso projeto transitório, mas depois da relatoria do senador Carlos Portinho, ganhou uma definitividade esse regime tributário. A relatoria do senador Portinho foi muito importante, ouviu muitos segmentos da sociedade, agregou ao projeto mecanismos de quitação das dívidas anteriores, não com a figura do Refis, mas com o regime centralizado de execução, que é reunir todas as ações num juiz só, e que já existia em relação às ações trabalhistas em algumas comarcas aqui do Brasil, trouxe também a recuperação judicial, mas do clube, do clube que gerou a SAF, não da SAF propriamente dita, porque ela nasce sem dívidas. Esses vetos foram fundamentais para que a gente agora esteja numa cruzada junto ao Senado Federal, capitaneada pelo senador Portinho, pelo senador Rodrigo Pacheco, na tentativa de derrubar os vetos, principalmente os vetos tributários, porque sem eles reduz-se muito a atratividade, mas a lei em si já está em vigor, Lei 14.193.2021, sancionada pelo Presidente da República. Então, cinco anos após a gente ter apresentado o projeto original ao deputado Otávio Leite, dois anos depois de ter apresentado novamente ao senador Rodrigo Pacheco, esse projeto agora é lei, e a SAF é uma realidade no marco regulatório brasileiro. Bacana, Massu. Queria aproveitar e apresentar aqui o André Oliveira. André Oliveira é advogado do Cruzeiro Esporte Clube, entrou com a gente aqui agora. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Um abraço, prazer estar contigo. Prazer, é todo meu. Vou fazer mais uma aqui, passo a bola para o Eric e para o André, Massu. Falando desse veto aqui, já temos até perguntas sobre essas questões do veto. Essa questão tributária aí, ela realmente, ela praticamente inviabiliza o projeto aí, na minha opinião, né? Foi um tema muito debatido a questão tributária, esse sistema diferenciado de tributação que foi criado aí na legislação, e com esse veto, eu acho que poucos clubes iriam fazer uma possível adesão à SAF. Outro veto também que me causou surpresa foi a questão da transparência, né? Eu acho que um grande ponto ali da questão do projeto era a transparência na abertura dos cotistas, no caso de um fundo de investimento que fosse investir no clube, os cotistas teriam que ficar expressos ao público para todo mundo saber quem está investindo no clube. E o presidente também vetou esse artigo. Qual que é a sua opinião sobre esse ponto especificamente aí, Massu? Vamos começar do veto tributário, e eu tenho certeza que o André e o Eric vão poder contribuir muito com essa discussão. Hoje, organizado sob a forma de associações, os clubes não têm a obrigação de pagar uma série de impostos. Imposto de renda, PIS-PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro. Então, a alíquota que o governo recebe hoje por esses impostos, desses clubes é zero. Considerando que os clubes adotem, criem uma sociedade anônima, fora do regime da SAF, ou criassem, eles passariam a incidir no imposto que, dependendo da receita, poderia chegar a 34%. Em outros casos, clubes que têm uma receita menor, poderia chegar a 15%. O que está no projeto, no PL, e foi vetado pelo presidente da República, era a reunião de todos esses impostos que eu citei, numa alíquota única, que começava em 5%, sem incidir na base os direitos sobre transferência de atletas, nos primeiros cinco anos, e do sexto ano em seguinte, 4%, já incidindo na base os valores sobre transferência de atletas. Muito bem. O governo alegou que isso era uma hipótese de renúncia fiscal. Entendo que não foi utilizada corretamente a terminologia e a própria aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Porque se você hoje recebe zero e vai receber cinco, você não está renunciando a nada. Está criando uma alíquota especial para desenvolver determinada atividade. Outro ponto importante que eu acho que é fundamental para a derrubada do veto é exatamente esse que você comentou, Rafael. Vamos considerar que com a alíquota reunida de cinco, depois 4%, a gente tivesse aí dos quase 800 clubes de futebol do Brasil, 300 interessados em constituir SAF. Não tenho esse... Estou dando um número para fins de ilustração. Então, o governo recebia zero em determinados impostos de 300 clubes, passaria a receber 5%, depois 4%. Ora, se desses 300 eu só consigo atrair, porque exatamente aqueles que estão no simples, eles continuam a ser atraentes para eles, mas se eu consigo atrair desses 300, 250 se desinteressam. e só 50 se interessam, de 250 o governo vai continuar recebendo zero. Então, na verdade, quem produz renúncia fiscal é o veto, não o projeto. Porque o governo ia receber um montante de dinheiro que ia entrar nos seus copos e não vai entrar mais. Tudo isso é motivo mais que razoável para que a gente... E agora, ultimamente, tem aparecido uma outra questão importante, porque todo o regime de centralização de execuções está em vigor. Então, tem clubes aderindo ao regime, pedindo lá, como o Vasco é portuguesa, com todo o direito para que suas execuções centralizadas ganhem os prazos lá de seis anos, mas não estão fazendo movimentação para se constituir em SAF, e muito disso é por conta dos vetos a parte tributária. Sobre as questões da transparência, a justificativa do veto foi que é da característica dos fundos essa não identificação dos cotistas. Mas é fundamental destacar que o futebol tem características específicas, e nós temos uma vivência das parcerias da década de 90, começo dos anos 2000, onde a não identificação dos cotistas trouxe muito problema para os clubes, e mais recentemente até no próprio Figueirense. Quer dizer, o futebol deve satisfação é uma toda uma coletividade que é quem paga com, que são os torcedores, o torcedor tem que ter o direito de saber quem é o cotista daquele fundo que está antes fazendo parceria e agora está com a possibilidade de comprar a ação do seu clube. É um direito do torcedor saber isso, não se trata de uma empresa privada cujos temas só dizem respeito aos seus acionistas, trata de um bem coletivo, de munos público, que atrai toda uma coletividade, um coletivo de pessoas que se interessam por aquilo e que precisam dessas regras de transparência. Então, me coloco aqui fortemente contrário aos vetos, acho que atrapalharam muito e, ainda assim, muito esperançoso que o Senado, a Câmara, em uma reunião conjunta, que é assim que funciona na Constituição, derrubem esses vetos para que a gente possa restabelecer a efetividade da lei da SAF. Também estamos nessa torcida aí, Mansur. Vou passar a bola para o Eric, aí, Eric? Mansur, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar contigo batendo essa bola. Eu que agradeço, Eric, eu que agradeço. Eu já estava até aí a pegar um gancho da parte tributária, mas foi até um pouco mais para a parte que já é do meu dia a dia, que é da parte societária, M&A e Governança, que eu acho que, como você bem disse, e aí fazendo um paralelo, eu acho que às vezes a ausência de conhecimento sobre o que é determinada legislação, o que é determinada proposta, para o grande público até, gera certas discussões que elas são um pouco vazias, vamos dizer assim. Então, quando a gente pega o modelo associativo, que era um modelo que foi inicialmente proposto e praticado pelos clubes de futebol, a gente parte do pressuposto que lá nos primórdios, quando os clubes de futebol foram criados, eles eram associações, por quê? A associação, pela sua característica principal, ela pode ter uma finalidade econômica do ponto de vista de ter lucro, mas ela não pode distribuir o lucro dela. E aí, o caminho que o futebol foi tomando e que os clubes de futebol foram trilhando, a gente consegue enxergar hoje uma estrutura muito mais robusta de que os clubes, hoje, eles estão muito mais próximos de empresas, até do ponto de vista de gestão, de recursos, de exposição, enfim, de um modelo de negócio propriamente dito, do que do modelo associativo. E não quer dizer que o modelo associativo é ruim, mas quer dizer que hoje os clubes de futebol, eles demandam estruturas de governança mais robusta, de transparência, de captação de recursos, para poder conseguir seguir adiante. E aí, eu queria ver um pouquinho da sua opinião com relação a isso, porque eu acho que falta um pouco, talvez, para as pessoas que começam a discutir sobre clube e empresa, e eu falo grande público, o conhecimento da principal característica de uma sociedade anônima, os benefícios de uma governança de uma sociedade anônima que auxiliem, inclusive, no processo de captação de recursos, seja no mercado, via, quando a gente fala em SA, as pessoas acham normalmente que são empresas que vão operar em bolsa, não necessariamente é isso, mas os benefícios que a sociedade anônima com uma estrutura de governança mais robusta trazem para essa questão da captação, da transparência, da gestão dos clubes, da informação para o torcedor, para o acionista, para aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Eu queria entender um pouquinho aí, e que você possa compartilhar conosco aí qual que é a sua visão em relação a isso. Sabe, Eric, eu, estando aqui com você, eu tenho até a oportunidade de passar minha visão sobre isso, mas tenho certeza que você, como especialista em sociedade, eu tenho muito a agregar e até me corrigir no que eu tiver errado, eu estou aqui também para aprender contigo, mas o que eu verifico, eu fui, por nove anos, eu fui conselheiro, vice-presidente, assessor da presidência de um grande clube do São Paulo, então eu vivi o outro lado do balcão. E eu estou cada dia mais convicto de uma coisa que eu costumo falar, que a constituição da sociedade anônima do futebol é, antes de tudo, um instrumento de financiamento, é uma ferramenta para o clube conseguir captar dinheiros que hoje ele não tem acesso. O principal deles, você vai, pode falar muito melhor do que eu, é na própria alienação de capital social, que não necessariamente passa pela abertura de capital em bolsa. Eu sempre dou como exemplo o Baile de Munique, que constituiu, e a gente cita no segundo livro, no Sociedade Anônima do Futebol, o caso do Baile, que constituiu a Baile Sociedade Anônima e no primeiro momento ficou dono de 100% do capital. Mas, num segundo momento, vendeu 25% do capital, ou seja, não perdeu o controle acionário, para Audi, para Arias e para Adidas por 300 milhões de euros, que é um dinheiro assim que cairia bem demais nos nossos clubes, parece, nossa, amor de céu, parece um sonho, 300 milhões de euros. E que a gente, claro, não precisa fazer alienações societárias dessa monta, mas que os nossos clubes aqui teriam uma atratividade para receber investimentos que estariam, assim, consolidados na forma que é a forma mais segura que o homem inventou de refletir investimentos em determinada companhia, que é a partir da compra de ações. Você troca aquele sistema do mecenato, o mecenas, que dá o dinheiro quando quer, não está amparado em nada. Ele mesmo vive em profunda insegurança e só o amor dele pelo clube justifica que ele faça um negócio assim, muitas vezes contestado pela família e etc, etc. e cria um ambiente aí sim de mudança de paradigma, porque se você mesmo, para fazer essa venda de ações e se você partir para o terceiro momento, que é a abertura de capital, você vai ter que se adequar a regras de governança que os clubes nem de longe observam hoje. hoje, o processo dos clubes, o processo decisório é tomado com base em dirigentes que são eleitos por uma comunidade, que não representa 0.0 alguma coisa na torcida, por exemplo, um clube de uma torcida de 15 milhões de torcedores apurado nas pesquisas, quando você vai ver a eleição para presidente, quem vota lá são mil pessoas, mil associados, quer dizer, não representam a torcida, mas eles são fundamentais. E o drive do dirigente eleito é governar pensando no eleitor. A melhor forma que o drive do político é governar pensando no eleitor, pensando em ter voto. Então, isso gera impactos diretos na governança. Na escolha das dirigentes, ela é feita muitas vezes, salvo honrosas, exceções, por critérios políticos. Então, eu vou nomear diretor de futebol naquele cidadão que é o representante de um grupo político que me deu lá 100 votos. como no Congresso Nacional, o partido que tem lá 100 deputados, eu vou nomear ministro da Casa Civil. O grupo político que tem lá não tem 100, mas tem 70 votos, esse eu vou dar o departamento de marketing. Isso foge completamente dos critérios de governança por meritocracia, por conhecimento técnico. E essa instabilidade do processo político, é quando você divide o poder assim, você está sujeito a... Muito comum a gente olhar isso, aqui em São Paulo acontece toda hora, o presidente durante a campanha faz um acordo com um determinado representante político para que ele seja o vice. E eles brigam, os dois são erentes e brigam. E aí começa aquela profusão de pedidos de impeachment e notícia na imprensa. Bom, o outro instrumento de financiamento essencial para qualquer empresa que é buscar financiamento junto ao mercado financeiro também fica completamente desacreditado, não tem confiança, não gera credibilidade, os bancos emprestam dinheiro mais caro. O futebol poderia receber folhinhas de financiamento, mas o banqueiro fala é muito instável, daqui dois anos tem eleição, eu não sei quem vai ganhar, cria aquela instabilidade que também é típica dos países, das prefeituras, do governo do estado. É fundo do processo político. Então, quando a gente fala em governança, voltando a dizer, você tem muito mais agregado que eu nesse assunto e eu acho importante te ouvir e ouvir o André também sobre isso, que está vivendo o dia a dia de um clube, o modelo da sociedade anônima é indiscutível e incomparavelmente melhor. até para finalizar, porque as associações são reguladas por nove artigos do Código Civil, 53 ao 61. E o texto da lei da SAF remete à lei da SA brasileira, que é consagrada no mundo inteiro como uma boa lei da sociedade anônima, já recepcionada pela nossa jurisprudência, os tribunais já têm opinião formada sobre ela e que têm garantias de governança e garantia de proteção aos acionistas, mesmo os minoritários, que um dispositivo de nove artigos sobre a associação acaba deixando com que a gestão dos nossos clubes seja absolutamente livre. Ainda somada à autonomia constitucional, os dirigentes fazem o que querem e depois acontece o que acontece com os nossos clubes indiscriminadamente. Sobre governança, eu acho que essas considerações que eu teria para fazer. Bom, bacana demais ver o seu ponto de vista, até porque você também já esteve dentro e vivendo essa dificuldade. Eu acho que quando a gente costuma lecionar sobre a matéria, principalmente voltado no direito esportivo, um exemplo que eu costumo dar é que às vezes o torcedor ele é passional, às vezes não, 99% das vezes as discussões são passionais, a gente raramente vai jogar contra o nosso time numa discussão. E muitas das vezes a gente quer que apareça um mecenas e coloque dinheiro no clube, ou uma empresa, enfim, um patrocinador que vem e pague milhões e milhões para estampar a camisa do nosso clube. E aí, quando eu costumo dar esse exemplo dentro de sala, as pessoas ficam meio assim, sem resposta, porque eu falo quando você tem o seu dinheiro guardado no banco e você quer investir em algum fundo, por exemplo, se você não sabe o que esse fundo faz, se você não sabe qual vai ser o objeto de uso do seu dinheiro, você coloca o dinheiro lá, então, se você quer investir no fundo de infraestrutura, se você não sabe o que é infraestrutura, quem que é a gestora desse fundo, o que ele vai fazer com esse dinheiro, qual que é o retorno que você tem, quanto tempo esse dinheiro vai precisar ficar travado lá, você vai colocar? Não vai colocar. Então, por que que os clubes de futebol têm essa diferença da gente exigir que as pessoas investam neles sem ter a menor prerrogativa de exigir qualquer nível de transparência e gestão? Então, quando a gente começa a trazer para dentro de casa, a gente começa a entender a dificuldade que é. E aí, como você bem disse, a lei de S.L. é uma lei que, além de reconhecida internacionalmente, ela é uma lei que, de fato, traz as medidas mínimas de governança para garantir uma segurança ao acionista e ao exercício do objeto social daquela sociedade, que, no caso, é explorar o quê? O futebol. Então, quando a gente regula essa relação dentro de uma instituição que estaria se transformando em uma sociedade anônima, a gente não traz benefícios diretos, únicos exclusivamente para o clube. Por quê? A partir do momento que eu organizo uma gestão e gero transparência para ela, vem várias outras coisas juntas, né? Exemplo que você deu, vão precisar de pegar uma linha de crédito, por exemplo, no banco. Quando a gente vai num banco pegar uma linha de crédito com um clube de futebol que tem um modelo associativo, eu tenho certeza que os questionamentos são esses. Mas, espera aí, daqui a ano que vem muda a gestão, pode ser uma gestão que não tem nada a ver com a minha, é uma pessoa que, às vezes, nunca mexeu com a administração na vida, que, às vezes, está bem intencionada até, mas não tem a técnica para poder conversar sobre isso e para poder liderar uma empresa. E aí, qual que é a segurança que passa para esse investidor? Então, acho que um dos principais pontos que me chama a atenção na legislação, primeiro, é que a sociedade anônima, ela é segura na forma de ser dela. Obviamente, tem os gaps ali que toda lei tem. mas o primeiro passo é você conseguir consolidar um modelo de gestão e de governança que você gera transparência, não só para o investidor, mas para quem está ali dentro, para o torcedor, e à medida que você gera transparência, você traz confiança para dentro. E à medida que você traz confiança, você facilita os mecanismos de arrecadação de recursos, sejam no mercado, ou seja, dos próprios acionistas, hoje, dentro da companhia. Então, você deu o exemplo até da questão da sociedade anônima de capital aberto, que eu não sei se as pessoas acompanham, mas fazer um processo de abertura de capital é uma coisa extremamente trabalhosa e complexa. E, obviamente, seria interessante que a gente tivesse um clube operando na Bolsa, mas até a gente conseguir montar uma estrutura de governança desse nível, a gente tem que dar o primeiro passo, e o que a lei propõe é dar esse primeiro passo. Então, eu acho que foi, que é muito interessante essa visão do ponto de gestão e organização. E a gente investe no que é organizado. Você tem toda a razão, é só acrescentar sobre o mecenas, eu que vivi, o que o dirigente quer é que o mecenas põe um monte de dinheiro no clube e suma. Nunca mais pergunte nada, nunca mais apareça, então, é interessante isso. É, que nunca mais interfira em nada, me dá o seu dinheiro, porque eu sou um notório administrador, meu clube está muito bem, por isso que precisa do seu dinheiro, e nunca mais aparece aqui. É isso que os redes querem da maioria. É isso mesmo. Bom, só estou vendo aqui as conversas no chat aqui, gente, a gente vai passando as perguntas aos poucos. Uma pergunta do Wilson aqui, que até já tem sido debatida aqui por outras pessoas, é se os vetos não forem derrubados, se terão clubes ainda interessados em transformar em empresas. na minha visão pessoal, eu acho muito difícil, porque como o Mansur disse há pouco, nós vamos partir de uma tributação de quase zero para uma tributação só de imposto de renda e contribuição social de 34%, mais um marido de piso e cofins. Então, eu acho muito difícil termos clubes fazendo essa transição. Queria ouvir o André um pouquinho, André, acho que você está no Cruzeiro, o Cruzeiro acabou de aprovar essa possível transformação em SAF. Queria que você falasse um pouquinho desse ambiente interno do Cruzeiro com essa aprovação da SAF e também ficasse à vontade para debater com o Mansur em algum ponto. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Boa noite, Mansur. Obrigado demais pela presença. Acredito que muitos aqui terão perguntas interessantes para você para a gente poder debater a respeito dessa questão que está tanto em voga. Eu acho que vou pegar um gancho do que você e o Eric vinham falando e até levar um pouco além. Vocês estavam falando muito da questão da governança, da questão da transparência que passa a ser muito importante para alguém que queira investir no clube de futebol. Eu acho que além de passar pela transparência propriamente, eu acho que tem que ser demonstrada uma mudança de mentalidade no sentido de fazer as coisas querer andar. Não adianta simplesmente você chegar e colocar as coisas de uma maneira que tecnicamente parece que elas vão funcionar se na verdade você não conseguir usando a expressão popular ir e vender o seu peixe. você tem que convencer as pessoas que realmente o trabalho vai ser bem feito. Isso exige uma mudança de mentalidade muito grande. Isso é uma coisa que a gente está vendo agora, está tentando ser implementada lá no Cruzeiro. O Cruzeiro, como todo mundo sabe, vinha de uma série de uma série de gestões problemáticas para dizer o mínimo, então essa coisa de tentar arrumar a casa e tentar fazer o barco tocar numa direção só é uma questão muito delicada para a maioria dos clubes grandes do Brasil porque eles vêm de um histórico enorme, imenso de gestões que simplesmente tocavam a coisa de uma maneira política igual vocês falaram aí vou passar aqui o cargo tal para quem me apoia de maneira X, Y, Z, enfim, não fica uma coisa uma gestão técnica então acaba que o próprio torcedor perde a credibilidade o clube perde a credibilidade junto ao torcedor e perde também a credibilidade agora que vai ser importante junto a investidores quem vai querer investir em algo que realmente você não consegue ver funcionando essa questão do mecenas que todo mundo gostaria que simplesmente colocasse o dinheiro e saísse é totalmente utópico o que alguém vai colocar o dinheiro onde ele está vendo que não está dando certa coisa então eu acho que mais importante até do que não mais importante mas sim não pode andar simplesmente do lado da existência dessa transparência dessa governança tem que existir essa mentalidade a longo prazo também eu acho que isso é uma uma questão bastante importante e com relação ao texto da SAF propriamente eu não tinha falado nada ainda mas eu tinha deixado uma pergunta separada aqui até peço desculpa para vocês se for uma mudança meio brusca no direcionamento da conversa mas é porque eu vi esses dias eu estou meio ausente eu estou com covid então eu não estava acompanhando tanto hoje estou me sentindo um pouco melhor comecei a me interar um pouco do que aconteceu nos últimos dias parece que já teve uma decisão favorável à portuguesa numa questão da cor do trabalhista deles que foi baseada já na SAF e aí eu queria pegar esse gancho para poder te perguntar como que funciona essa questão e aí vocês que são mais do Societar que eu vão poder até falar um pouco melhor certamente muito melhor do que eu o projeto da lei da SAF que foi aprovado agora ele não vale só simplesmente para os clubes que decidirem adotar esse modelo ele pode valer para todos os outros clubes Eric quer responder quer que eu responda vai podemos juntos bom primeiro quero mandar um abraço para o professor Wilson que sempre participa é um dos profundos conhecedores do tema está sempre participando dos eventos e contribuindo dizer a ele que está havendo sim muita movibilização no congresso para a derrubada dos vetos acompanhando as as mídias sociais até do relator do senador Carlos Portinho ele fala disso toda hora e ele dá como certo a derrubada dos vetos André existem a sessão 2 do texto do artigo 13 em diante ele fala do modo de quitação das dívidas do modo de quitação das dívidas dos clubes que viessem a constituir a SAF mas eu entendo que da forma como ficou redido está claro no texto legal que esses modos de quitação que são o regime centralizado e a recuperação judicial se aplicam inclusive aos clubes que não vierem a constituir a SAF porque o artigo fala o 13 mesmo que os clubes e as pessoas jurídicas originais quer dizer aqueles clubes que já são empresa antes da entrada em vigor da lei da SAF podem adotar ou o regime centralizado de execução ou a recuperação judicial e não faz nenhuma ressalva de que só aqueles que constituírem a SAF o que aconteceu no caso da portuguesa foi que a portuguesa já tinha lá um ato trabalhista em São Paulo que dava ela o plano previo pagamento em 36 meses e a portuguesa peticionou ela entrou em vigor uma lei nova que concede a possibilidade da gente apresentar um plano que começa sendo um plano de 6 anos e que se for pago em determinado percentual pode chegar a mais 4 anos e eu quero aderir a isso e o desembargador corredor aqui do Tribunal Regional Federal concedeu a portuguesa dizendo olha você e não entrou nem sequer entrou no mérito se só seria aplicável a quem virasse SAF ou constituísse uma SAF ou seria aplicável a conversação porque está muito claro no texto legal não houve essa parte não foi sequer debatida no mérito do pedido que a portuguesa fez ao juiz duas coisas primeiro se aplica quem já tiver um ato em vigor num primeiro momento e quem não tiver vai ter que requerer ao juízo a criação de um regime centralizado com todas as os os ônus a segunda coisa aí decorre do veto porque esse programa de quitação das dívidas desacompanhado do veto do do regime tributário deixou a lei capenga porque o sujeito vai só se aproveitar do regime de quitação para ampliar o prazo para pagar a dívida o que é legítimo está na lei e não é a intenção de ninguém que os clubes se inviabilizem muito pelo contrário que se eles se viabilizem mas eu tenho para mim é muito claro que se não mudar não aderir a um novo sistema de governança a um novo sistema de organização daqui seis anos esses clubes vão estar de novo com o piso na mão e eu já vi nós já vimos isso acontecer nós já vimos com o Profute nós já vimos com o Refis então os clubes podem estar achando alguns advogados que num primeiro momento estão assim fazendo bem o seu trabalho encontrando ali brechas na lei para aumentar o prazo é ótimo legítimo mas isso é uma aspirina você pode combater aquela dor de cabeça do dia mas a doença está em você e se você não tratar a doença daqui dez dias você está tomando outra aspirina e mais outra e mais outra porque a dor de cabeça não vai passar então essa essa mensagem que eu queria transmitir e que eu acho que esse é o grande tema do momento ok a lei foi editada assim nós estamos trabalhando para os deputados senadores estão trabalhando para derrubar os vetos os clubes tem a prerrogativa de pedir para estender os seus prazos para os prazos que estão na lei a lei criou realmente um regime de quitação das dívidas que não é privativo de quem constitui a SAF haveria até questionamento sobre a constitucionalidade se fosse privativo só de quem constitui a SAF está tudo bem nós não queremos obrigar ninguém a ser SAF nós queremos criar conscientização e é importante é importante que as pessoas tenham em mente o seguinte pode ser que resolva o seu problema de hoje hoje você vai dormir bem mas a experiência mostra que é muito provável que se você não fizer uma mudança profunda abandonando o modelo associativo e partindo para o modelo da sociedade anônima você daqui a alguns anos vai estar com o mesmo problema e aí torcer para que algum outro movimento legislativo venha ou do governo federal venha te salvar de novo eu acho que os nossos clubes não querem viver de salvação no congresso eles querem ser autossustentáveis os nossos torcedores querem isso eu tenho certeza então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que eu pelo menos vou defender nos próximos dias em todas as oportunidades que eu tiver de que ok amplie seu prazo mas faça a mudança porque senão quando acabar o prazo é provável que você não tenha conseguido pagar as dívidas perfeito bom só comentando aqui algumas questões do chat aqui o Júlio grande amigo lá de Montes Claros obrigado Júlio pela presença ele pergunta sobre a recuperação judicial nas associações como o Mansur falou a lei traz aí a possibilidade de recuperação judicial para a SAF e em relação às associações já existem várias jurisprudências sobre isso essas jurisprudências começaram a ser formatadas principalmente nas associações do meio de educação algumas universidades que estão geridos como associações começaram a pleitear RJ acabaram conseguindo já temos o Figueirense também que conseguiu essa aprovação então na minha opinião tudo caminha para que a jurisprudência passe a admitir aí as recuperações judiciais das associações eu quero te fazer uma na minha no meu ponto de vista além da lei o regime de recuperação judicial da lei é para as associações mesmo o da SAF é decorrência natural você se constituir de empresa você tem acesso mas o que a lei previu expressamente foi o regime da é trouxe o que a jurisprudência tinha decidido como você falou para o texto legal e esses esses investimentos foram foram agora essas essas possibilidades foram expressamente trazidas para o contexto da da do clube associação o que só estava expresso na jurisprudência e não na lei não legal mas queria comentar um pouquinho também já tem algumas perguntas sobre formas de captação dessas dessas SAF principalmente sobre a debênture que é que o mecanismo também que a lei prevê o Eric comenta um pouquinho aí para a gente você que trabalha nessa parte de M&A aí como você vê essas novas formas de captação que as SAFs vão passar a ter inclusive falar um pouquinho sobre essa debêntura e FUT aí então como a gente tinha mencionado anteriormente a sociedade anônima ela prevê várias formas de captação distintas começar pela clássica que a gente tem a questão relativa às ações propriamente ditas então a missão de ações preferenciais de classes distintas a própria ação ordinária que na sua essência já garante o voto mas tem outros benefícios que podem ser tratados também e a debênture ela na lei de SA e aí trazendo fazendo um paralelo aqui só para a turma conseguir entender qual que é a essência da debênture o que é a debênture a debênture é o valor imobiliário da qual a sociedade anônima ela lança no mercado esse título é um instrumento financeiro ela teria dois modelos ela tem a debênture propriamente dita e a debênture conversível em participação societária então quando a gente fala em debênture como fins de arrecadação de recurso financeiro ela é um instrumento financeiro pelo qual a sociedade irá emitir esse título e conseguir por meio de um período uma isenção recebendo juros da dívida e aí num dado momento ela passa a receber o pagamento dessa dívida existe a possibilidade da debênture conversível também que é aquela da qual se permite converter em participação societária da empresa na legislação específica e trazida pelo professor Mansur também a gente tem a questão da limitação até do percentual da qual você tem que começar a prestar certos esclarecimentos enfim então como que eu vejo isso e aí eu volto um pouquinho também para o que eu estava falando anteriormente eu vejo como e eu tenho visto acompanhado o chat também que as discussões relacionadas a governança a captação de recursos e qual que é o principal ponto gente é fatalmente hoje o sistema ele 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 está na mão de alguns poucos que estão ali fazendo a gestão desses clubes por anos e anos quando a gente vem com uma legislação que busca limitar o poder de pessoas que hoje teriam o poder ilimitado e responsabilizar pelos atos de gestão desses desses gestores vamos dizer assim você já criou o primeiro limitador porque quando a gente fala de associação eu não estou falando que o gestor ele não responde pelos seus atos ele responde o problema é que a lei como o professor Mansur mencionou a gente tem ali a parte das associações do Código Civil que são tratadas em nove artigos então é impossível que a gente consiga tratar de governança modelo de estruturação regras específicas para essa sociedade esse tipo de modelo jurídico em nove artigos é o passo que a lei de SEA tem mais de 200 então é complicado a gente tratar isso e aí quando você vem trazendo um limitador isso gera um desconforto porque na associação você tem que provar o dólar e culpa do gestor para você conseguir responsabilizá-los pelos atos de gestão então pensem só como que nós vamos falar de mecanismos de recolhimento de busca de capital no mercado como que eu não tenho sequer uma estrutura de transparência e informação dos números para demonstrar o quanto aquele número vai impactar dentro das demonstrações da empresa então quando a gente fala de captação de recursos para o mercado com o mercado a gente tem uma série de informações que tem que ser prestadas até mesmo para lastrear uma debênture que é um título e aí eu volto naquele comentário que eu fiz inicialmente quem que vai investir numa empresa que você não se sabe para onde o dinheiro está indo então quando eu tenho lá uma debênture emitida eu tenho uma série de informações relacionadas àquela debênture de como que ela vai remunerar quanto que ela vai vencer se ela vai converter se ela vai converter e como que você busca esse capital no mercado sem sequer demonstrar qual que é a sua posição financeira atual de endividamento para gerar ou não gerar credibilidade nesse instrumento financeiro então como o professor tinha mencionado além de captações via ações que é aquela captação primária ou seja que é a emissão propriamente dita de papel da companhia que vai gerar uma participação você passa a ter outros mecanismos que não aqueles dos mecenas que a gente fica na mão deles e aí era um comentário que eu ia fazer na hora que as pessoas perguntavam mas como é que esse dinheiro entra na associação ele pode entrar via doação ele vai entrar via multo muitos deles entram via multo e aí vira uma dívida então assim a sociedade por mais que ela tenha ali momentaneamente uma situação financeira resolvida posteriormente ela gera uma dívida e aumenta o endividamento dela então formalizando estruturas de gestão complexas a gente consegue de fato fazer captações primárias e no mercado mediante emissão de valores imobiliários com maior segurança ok perfeito Eric aprendi com você e concordo com tudo que você falou Manso queria te aproveitar também para você esclarecer um ponto aí porque eu acho que nós temos aí por exemplo o exemplo do Red Bull Bragantino em que houve ali uma troca até praticamente do nome do clube das cores e eu acho que é uma dúvida muito grande ainda no público em geral na opinião pública de achar que com o investidor entrando no clube numa constituição do Massaf ele pode fazer mudanças muito drásticas nessa história do clube nos signos no símbolo nas cores no hino no estádio no município e a lei protege isso aí de uma forma muito clara mesmo que o clube seja um minoritário na Massaf eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí até para tranquilizar já estou vendo algumas questões aqui sobre isso aqui no chat também olha que interessante isso eu numa outra conversa eu fui as pessoas que estavam debatendo a gente foi chegando nessa conclusão juntos eu sou associado do São Paulo se hoje um conselheiro apresentar uma proposta para que o São Paulo passe a jogar de amarelo e preto isso vai depender do que? de uma mudança estatutária por mais absurdo que isso pareça só estou dando um exemplo para ilustrar uma vez aprovado isso no conselho e dependendo do do mecenas isso iria para uma assembleia geral de associados muitos associados poderiam por maioria votar a favor então hoje eu já corro o risco de ver o São Paulo jogando de amarelo e preto basta os associados quererem não mudou nada porque com a nossa lei com a lei da SAF a gente preservou no critério das ações classe A que determinados temas como nome símbolo sede só podem ser aprovados por exercício não exercício do poder de veto pelo clube enquanto o clube resolver ter pelo menos 10% das ações não muda a marca não muda a cor não muda a sede não muda nome se o clube não aprovar e o clube aprova como? numa assembleia geral de associados ou seja não foi a SAF que criou qualquer possibilidade de mudar o nome a cor do seu clube ela só protegeu para que se mantenha como é hoje praticamente impossível para praticamente impossível com uma diferença hoje você tem lá o seu poder de torcedor é limitadíssimo você fica na mão do sócio do clube se o mecenas entrar no clube e falar olha eu vou reformar todo o parque social a sua piscina é capaz de você convencer alguns associados até porque a clubes e que nem todos os associados são torcedores e o time joga de amarelo e preto com a SAF você ainda tem a pressão daquela figura que é a mais importante para qualquer negócio consumidor um movimento de torcedores na condição de consumidores ou de acionistas no futuro numa abertura de capital você só faz com aprovação daquele corpo associativo então o que a gente colocou na SAF como eu falei na minha primeira resposta foram exatamente os mecanismos para proteger as tradições dos clubes e não o contrário ah mas o que aconteceu com o Red Bull o que aconteceu com o Red Bull foi que os associados do Red Bull não os torcedores resolveram vender seus títulos associativos de modo que o clube não ficou com capital associativo nenhum capital social nenhum e ele é anterior à lei da SAF e aí uma vez que a empresa comprou todos os títulos associativos do clube ela teve a prerrogativa isolada de mudar a cor que eu acho que nem mudou porque na minha visão o Red Bull joga com uniforme branco uniforme preto os dois são muito bonitos e o time do Bragantino que eu não sei que eu vejo hoje é melhor que o time do Bragantino de alguns anos até mas pode ter quem discorde eu queria o time da série C da série B tem gosto acho difícil eu prefiro esse que manteve os uniformes e etc mas o que eu quero dizer é assim se um dia chegar um aventureiro lá e quiser mudar o seu clube de cidade não coloque a culpa na lei da SAF coloque a culpa no associado porque se ele não quiser isso não acontece não acontecia antes e não acontece agora porque está protegido na lei da SAF que enquanto o clube tiver pelo menos 10% das ações nenhum investidor muda a camisa muda nome muda assim isso pela lei fora a burrice de você entrar para interagir com uma comunidade de 18 10 15 milhões de torcedores e ofender o cara mudando a cor da camisa do time dele o sujeito tem um amor profundo pelo time muda troca de esposa troca de emprego troca tudo que você pode imaginar mas não muda de time aí você vai lá o investidor inteligente que vai precisar daquele consumidor na primeira ação você vai lá e muda o escudo do time muda o escudo é pedir para dar errado então fora a burrice burrice à parte eu acredito que a lei protegeu bem essa questão de marcas símbolos e isso não pode acontecer fique atento você torcedor que quer que o seu clube continue sendo associação para que nenhum dia algum mecenas coloque uma quantidade de dinheiro tão grande convença os associados a mudarem a cor você corre esse risco hoje sem SAP com a SAP você está mais protegido é isso aí vai lá Eric só complementando porque eu vi a pergunta do Italo aqui no chat com relação ao prazo de dois anos da debênture Sput e aí eu acho que é só para concluir o raciocínio da debênture Italo e demais a debênture ela é o que ela é uma dívida tá então a sociedade ela faz uma dívida com a debênture para que quando a gente emite uma debênture eu estou buscando capital e essa debênture esse título esse valor imobiliário ela tem algumas regras né para poder ser emitido na lei de SA ela tem algumas possibilições de conversibilidade né de prazo de duração taxa de aplicação enfim né coro de deliberação né quando a gente vem para a SAF né ela tem um rol um pouco mais limitado de utilização e de emissão dessas debêntures né justamente aí na minha visão e talvez na minha humilde opinião é justamente para também não ocorrer né a diluição forçada de acionistas né a troca de controle porque quando você emite uma debênture conversível o que que acontece esse título ele se converte em participação societária né no caso da SAF quando ele estipula o prazo igual ou superior a dois anos o que que ele tá falando bom a sociedade ela vai contrair o endividamento né o que que é contrair o endividamento ela vai gerar um título para fazer uma captação no mercado quando ela toma esse dinheiro ela tem que pagar esse dinheiro então o que que a lei fala ela fala assim olha SAF primeira coisa para você emitir uma debênture essa debênture ela tem que ser com prazo de vencimento não inferior a dois anos ou seja a dívida não pode vencer antes de dois anos justamente para que para não onerar mais ainda os clubes porque imagina você contrata uma dívida no mercado e aí você tem seis meses sete meses para poder pagar ela então não resolve o problema e outro ponto que a lei trouxe também é que a debênture ela tem algumas destinações específicas né então você só pode emitir debênture para poder financiar custos despesas que estão dentro ali né da 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 organização do clube das atividades típicas da SAF então você não pode contrair emitir uma debênture por exemplo para começar a investir em outro setor esportivo por exemplo que não seja do futebol no entendimento porque ela fala o que com atividades típicas da SAF o que que são atividades típicas da SAF né porque futebol feminino e masculino né então ela ela possibilita uma nova forma de arrecadar recurso mas ela faz uma limitação temporal né do período mínimo que você tem para pagar esse recurso de qual que é a forma de registro dessas debêntures perante o Banco Central de destinação desses recursos justamente para não se tornar mais um mecanismo de endividamento que nunca vai ser pago né e aí prejudica a sociedade anônima responsabiliza os administradores da sociedade anônima porque nela eles são responsabilizados pelos atos de gestão e ainda gera um prejuízo para aquele investidor que provavelmente vai ser um torcedor também né pode possibilitar o torcedor comprar esses títulos de botar um dinheiro no clube e não ter aí o retorno sobre esse investimento tá então não sei se respondi a pergunta aí mas eu acho que deu o momento para clarear um pouquinho não joia Érico obrigado bom Massu nós estamos chegando aqui ao final aqui da live eu não quero eu não quero atrasar no horário combinado que foi de uma hora faltam três minutinhos aí nós estamos num momento aqui que nós estamos prestes aí quer dizer a lei já foi aprovada temos esses vetos aí super relevantes aí que se tudo correr bem irão ser derrubados também né temos algumas mudanças aí como o fair play financeiro a lei do mandante se fala hoje aí na criação de uma liga no futebol brasileiro a CBF tá a Cefla né por um caso aí de quase uma caçação do presidente como é que você vê esse momento do futebol brasileiro aí você é um otimista nesse cenário atual você vê essas mudanças aí pelo lado positivo me fala um pouquinho aí para terminar com a chave de ouro sou otimista especialmente porque acredito que a grande mudança virá da célula e a célula são os clubes quero convidar todo mundo que está assistindo a gente se for olhar a entrevista que eu dei para você Rafael e professor Medina sobre o que eu pensava das ligas eu estou muito chateado mas parece que estou acertando infelizmente verdade verdade parece que estou acertando infelizmente não queria ter acertado mas acho que a experiência traz eu acredito que a mudança venha dos clubes venha da célula mata eu quero ver o cruzeiro do André de volta ao cenário ganhando títulos disputando as principais competições forte como sempre foi e como nunca vai deixar de ser pela força da sua camisa da sua tradição da sua torcida que saia desse momento quero te agradecer Rafael pela organização pelas perguntas quero agradecer o Eric com quem aprendi bastante coisa sobre o The Bent e os demais temas de societária essa noite prazer estar contigo Eric prazer de ver profissionais da sua qualificação interessados nesse assunto estou otimista na derrubada dos vetos sim acredito que nós já percorremos um caminho muito grande que ninguém acreditava de 2015 até hoje e nós não vamos assim esmorecer agora quero deixar um abraço pra todo mundo que está assistindo a gente dizer que foi um prazer que a Universidade de Futebol conta comigo pra tudo que precisar sempre e acho que a gente vai a gente vai ter muita coisa boa no nosso horizonte estou com fé estou com confiança nisso sim que bom Massu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez foi um enorme prazer ver a sua inteligência a sua clareza a sua simplicidade e ter um cara como você que perde a Universidade do Futebol é um grande prazer pra gente queria agradecer também ao Eric e ao André o André está se recuperando deixando ele mais quieto que a Covid está pegando saúde isso aí e agradecer todos que estiveram com a gente pessoal amanhã nós temos mais uma live amanhã o tema é fair play financeiro e tenho certeza que vai ser muito proveitosa pra todos que estiverem com a gente aí tá bem? muito obrigado e boa noite obrigado pessoal boa noite obrigado professor boa noite pessoal obrigado e aí